Em mais um dia de debates na COP26, o tema foi agropecuária sustentável. Juntos, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Embrapa apresentaram em Glasgow, na Escócia, e também no espaço montado aqui em Brasília para as videoconferências, ações para reduzir as emissões de metano no campo. O Brasil apresentou durante a Conferência do Clima em Glasgow, na Escócia, dados que mostram que o país já está trilhando o caminho para uma agricultura e pecuária mais sustentáveis, baseadas na ciência, tecnologia e inovação. Um dos desafios é estender esse novo modelo aos pequenos produtores. O desafio da política pública no Brasil é fazer com que não só o grande e o médio tenham acesso a essas novidades, ao melhor da ciência, ao melhor dos produtos, das novas tecnologias. A gente tem que fazer com que isso seja para todos. Nós temos que conseguir atender todos os produtores rurais brasileiros. Para contribuir com a meta global de redução de 30% da emissão de metano e poluir menos, a Embrapa trabalha no desenvolvimento de soluções para a pecuária. Um dos principais emissores de metano é o gado, que produz o gás no aparelho digestivo. Entre os projetos em estudo está a modificação genética de pastagem, para que o animal possa fazer uma digestão mais rápida, eliminando menos gás metano na atmosfera. A ciência, a tecnologia e a inovação vão estar ao lado, mais uma vez, do produtor brasileiro. E eu vejo ali, mais à frente, a pecuária brasileira sendo mais sustentável, mais competitiva e mais produtiva. O governo brasileiro também falou à comunidade internacional que está tomando medidas para combater o desmatamento ilegal. Isso o ministro Joaquim, do Meio Ambiente, tem demonstrado nas suas ações. E agora o ministro Paulo Guedes esteve aqui conosco a partir de Brasília e ressaltou mais uma vez a questão do concurso público para a contratação de mais fiscais.